Tão suros iluminado O desejo me alucina, faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira desta solidão Vem matar minha saudade, faz dessa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira desta solidão Vem matar minha saudade, faz dessa vontade do meu coração Do teu jeito apaixonado, os teus olhos cor de mel O perfume do pecado, que me faz sonhar, chegar até ao céu Teu abraço é meu sossego, o teu corpo no calor Teu carinho é meu chamado, a felicidade tem o teu sabor Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira desta solidão Vem matar minha saudade, faz dessa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira desta solidão Vem matar minha saudade, faz dessa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira desta solidão Vem matar minha saudade, faz dessa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo, faz amor comigo, me tira desta solidão Vem matar minha saudade, faz dessa vontade do meu coração Faz amor comigo, me tira desta solidão Faz amor comigo, me tira desta solidão Vem matar minha saudade, faz dessa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira desta solidão Vem matar minha saudade, faz dessa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira desta solidão Vem matar minha saudade, faz dessa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira desta solidão Faz amor comigo, me tira desta solidão Vem matar minha saudade, faz dessa vontade do meu coração Vem matar minha saudade, faz dessa vontade do meu coração